Mãe, eu vim aqui pra agradecer Falar do meu carinho por você Mostrar que esse amor é tão bonito Dentro de meu infinito Entre nós não vai morrer Mãe, eu só queria te olhar Se pudesse até parar O relógio por você A minha vida eu daria Pra poder viver contigo Viver pra sempre com você A minha vida eu daria Pra poder viver contigo Viver pra sempre com você Segura as minhas mãos E sinta o meu coração pulsar Cada tum-tum Eu, eu te amo Estou aqui pra demonstrar Segura as minhas mãos E sinta o meu coração pulsar Cada tum-tum Eu, eu te amo Estou aqui pra demonstrar Essa rainha que eu enxergo agora Dentro de ti tem história Só a senhora pra contar Eu, eu te amo 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 Estou aqui pra demonstrar Estou aqui pra demonstrar Segura as minhas mãos Segura as minhas mãos Estou aqui pra demonstrar 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 Estou aqui pra demonstrar